Festa mesmo, quem está fazendo é a torcida Alviverde. Depois de um jejum de 10 anos, o Curitiba conquista o título paranaense. A equipe aproveitou a vantagem do empate e soube buscar o resultado na hora que precisava. Os torcedores chegaram em dois blocos. O dos acostumados a títulos... Vi com toda a confiança, vamos levar ao campeonato tranquilo. Dá pra anar na cabeça hoje. E o dos desesperados por um. Dá-lhe, Verdão! Verdão vai ser campeão! Campeão! A gente vai ganhar esse jogo! Talvez tenha sido esta a diferença entre Paraná e Curitiba na decisão do campeonato paranaense. É verdade que a missão de vencer era a do Paraná. Nossa equipe vai correr em busca dessa vitória. Com certeza, garra e determinação não vão faltar. Vital foi grande. Foi rápido. Sofreu um pênalti de Gilberto logo no início do jogo. Na cobrança foi certeiro. Paraná 1 a 0. Fernando Diniz foi craque. Deixou o Washington sozinho para marcar o segundo do Paraná. O Curitiba jogava pelo empate. E também por 10 anos sem vencer um campeonato. A defesa de Gilberto no chute de Washington valeu por 10. Na cobrança de falta, com a ajuda do morrinho artilheiro, Cleber fez o primeiro do Curitiba. Décimo primeiro dele no paranaense. Vem treinando essas faltas aí e tive a felicidade de contar com a bola batendo no chão e ganhando o resto. O placar de 2 a 1 ainda garantia o Paraná. E eram do tricolor as melhores oportunidades. Como este chute de Ilan. Ilan estava bem em campo. No segundo tempo ele recebeu sozinho e driblou Gilberto. Mas Struey apareceu para salvar. O técnico Abel Braga precisava de mais um gol. Colocou mais um atacante. Darcy entrou no lugar de Struey. E na primeira jogada que participou, aproveitou o cruzamento de Reginaldo Araújo para deixar tudo igual. Colasso de Darcy. 2 a 2. Como é que foi o lance? Reginaldo na linha de fundo cruzou Darcy. Caixa. Mais uma vez o Curitiba se recuperou diante do Paraná depois de estar perdendo por 2 a 0. A decisão pegou fogo. Simval recebeu o segundo cartão amarelo por este puxão em Edinã. E foi expulso pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Confusão em campo. O Curitiba ganhava tempo. Mas Simval perdeu a esportiva agredindo o Lúcio Flávio. Que precisou de um curativo no rosto para continuar em campo. Ainda restavam 15 minutos ao Paraná. E o time teve 3 chances de gol. Primeiro com Washington. E depois outras duas que pararam em boas defesas de Gilberto. Gilberto garantiu o título e ganhou um abraço especial do técnico Abel Braga. Um grito de 10 anos. Que só a transparência, a lealdade, o caráter dos jogadores, esse caráter profissional. A unidade de grupo que nós formamos depois daquele 6 a 2. Poderia nos levar onde nos levou. Nos dois últimos jogos está perdendo 2 a 0 e rebeteu o resultado a nosso favor. Os jogadores foram fantásticos. Foram 10 longos anos na fila de espera. Mas finalmente a hora chegou. E o Curitiba levantou a taça de campeão paranaense.